Aproveito Já sabe Que não tem outro alimento melhor Que a palavra de Deus Portanto, vamos para a palavra Do Senhor Queria que você abrisse comigo No Evangelho de Lucas Evangelho de Lucas Estamos concluindo Essa semana da campanha Amigos de oração, amigos do coração Já tenho testemunhos de alguns Que tem feito a campanha de oração Que tem já Cumprido o compromisso Que querem continuar, você fique à vontade Para continuar a sua oração Porque o ideal é criar ritmo na oração Amém? Então que Deus te abençoe Você que aderiu a campanha Amigos de oração, amigos do coração Estamos em Lucas 10 O Evangelho de Lucas Capítulo 10 Jesus Acabava De passar pela aldeia Dos samaritanos Acontece que Samaria Não quis receber Jesus Porque sabia que ele estava indo Para Jerusalém Tinha aspecto de quem ia para Jerusalém Acontece que Samaria estava enxertada Entre a Galiléia e a Judéia E o Senhor tinha que passar por ali Mas eles não quiseram recebê-lo Tiago e João Ficam muito chateados Ficam exasperados Na verdade Ficam muito perturbados E creem que na autoridade que eles tinham Por estar com os Podiam pedir ao Senhor Não queres que nós peçamos fogo do céu Como Elias pediu Para acabar com esses samaritanos E o Senhor diz Não sabes de que espírito sois Pois o Filho do Homem Não veio para destruir Mas para salvar as almas dos homens A partir dali O Senhor cria uma estratégia Porque ele sabe É a semana derradeira A semana final Na qual ele vai ser Entregado A Pontos Pilatos Vai ser crucificado Vai ser morto Estamos nas últimas semanas Semanas finais Do Senhor nesta terra Então ele sabendo disso Ele convida Convoca todos os seus discípulos E o chama para que Saia numa grande missão Dos setenta Evangelhando as aldeias Da Judéia Para que fique por testemunho De que ele era o Messias prometido Eles fazem isso Até que nós chegamos No capítulo número dez Versículo número vinte e cinco Quando o Senhor é interpelado Por alguém Lucas capítulo dez Versículo vinte e cinco A parábola do bom samaritano Estão aí? Amém Eis que se levantou um certo Doutor da lei Tentando-o E dizendo Mestre Que farei para herdar A vida eterna E ele disse Que está escrito na lei Como lês E respondendo ele disse Amarás ao Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma E de todas as tuas forças E de todo teu entendimento E ao teu próximo Como a ti mesmo E disse-lhe Respondeste bem Faz isso E viverás Ele porém Querendo justificar-se a si mesmo Disse a Jesus E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse Descia um homem De Jerusalém Para Jericó E caiu nas mãos Dos salteadores Os quais o despojaram Espancando-o Se retiraram Deixando-o Meio morto E ocasionalmente Descia pelo mesmo caminho Certo o sacerdote E vendo Passou de largo De igual modo Também um levita Chegando àquele lugar E vendo Passou de largo Mas Um samaritano Que ia de viagem Chegou ao pé dele E vendo Moveu-se De íntima compaixão E aproximando-se Atou-lhe as feridas Deitando-lhes azeite e vinho E pondo-o Sobre a sua cavalgadura Levou-o para uma estalagem E cuidou dele E partindo ao outro dia Tirou dois dinheiros E deu aos hospedeiros E disse-lhe Cuida dele E tudo o que demais gastares Eu topagarei quando voltar Qual pois desses três Te parece que foi o próximo Daquele que caiu Nas mãos dos salteadores E ele disse O que usou De misericórdia Para com ele Disse pois Jesus Vai E faze Da mesma Maneira Senhor Estamos na tua igreja Pai No último culto Deste dia Senhor E estamos Meu pai Desejosos De compartilhar A tua palavra Eu quero rogar Meu Deus Que o teu Espírito Santo Comunique as verdades Espirituais Deste texto Conosco Que o Senhor fale ao meu coração Fale ao coração da igreja Melhor do que o Senhor falou Nos cultos anteriores Eu rogo o pai Em nome de Jesus Se conosco Nos ajuda Meu pai Eu rogo humildemente Neste nome Que é todo poder e glória O nome maravilhoso Do Salvador Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Você já sabe Senta adorando Aquele que é o Senhor Dos céus e da terra Últimas semanas O Senhor Jesus Na face da terra Ele tem uma preocupação Ele sabe Que ele vai morrer Que vai entregar A sua vida E está determinado Assim E naquele momento Ele vai Sair Em direção A Jerusalém Quando ele é interpelado Jesus não costuma Viajar sozinho Ele ia sempre Com a sua comitiva Na verdade Somente pessoas Descuidadas É que andavam Sozinhas Há uma canção Do Salvador Que diz assim Quem vai sozinho Pode ir mais rápido Mas nem sempre Vai mais longe Sozinho Você pode ir mais rápido Mas não vai sempre Mais longe Porque na verdade Há muitos perigos Na estrada Quando caminhamos sozinhos É melhor E sempre acompanhado E o Senhor E acompanhado Com os seus discípulos Quando de repente Ele é interpelado Por um homem Doutor da lei Por um escriba Aquele escriba Tem uma pergunta Para o Senhor Uma pergunta Interessante Uma pergunta Necessária A pergunta dele é Senhor Que farei Que é que eu tenho Que fazer Para herdar A vida eterna A pergunta A pergunta Era boa Era legítima Porém A intenção Não Porque aquele homem Trazia Na sua intenção Colocar Jesus A prova E tentando E colocando A prova Perguntou Bom mestre Que farei Para herdar A vida eterna Quando ele Quando ele chama Jesus De mestre Ele sabe Que Jesus conhecia A lei Porque como Menino judeu Ele fora criado Debaixo da Torá Sob a Torá Mas acontece Que aquele homem Era alguém Que era conhecedor Profundo das escrituras Sagradas Era um escriba Como tal Ele era alguém Que conhecia Era alguém Que não apenas Lia Mas transcrevia Os textos sagrados De Gênesis Até Deuteronômio Ele conhecia Bem o texto E sabia Interpretá-lo Porque era um escriba Agora preste bem atenção Porque você pode ser Um acadêmico Você pode ser Um hermeneuta Você pode ser Um profundo conhecedor Da Bíblia Mas se você Não estiver disposto A provar De Jesus Se você quiser Provar Jesus Mas não quiser Provar dele Você pode Entrar Numa dificuldade Muito grande Aquele homem Não sabia Com quem estava Se metendo Porque o Senhor Devolve para ele A pergunta Como ele costumava fazer O que está escrito Na lei Como tu a interpretas Você que lê A Bíblia Você que conhece A Torá Eu quero te perguntar Como é então Que você lê Como é que você Interpreta isso E então Naquele momento O seu pergunta Aqui está escrito Como é que tu lês Aquele homem Dá uma resposta Certeira Para Jesus Amarás Pois ao Senhor Teu Deus De todo Teu coração Com toda Tua alma Todas as tuas Forças E todo Entendimento Ele sabia Estaria escrito Isso Está escrito Ele conhecia o texto Sagrado Que era o primeiro Grande mandamento Amar a Deus Sobre todas as coisas Aquele homem Conhecia o texto E de novo Conhecer Não é saber Conhecer Não é viver A resposta Era certeira Amarás O Senhor Teu Deus Com todo Teu coração Igreja querida Será que nós Estamos amando Ao Senhor Com todo Nosso coração Estamos amando O Senhor Como parte Essencial De nossa vida Estamos amando O Senhor Com toda A nossa Força Com todo O nosso Entendimento Aquele homem Acrescentou Com toda A nossa mente Será que estamos Dispostos realmente A amar a Deus Antes que você Sabe Para dizer sim Entenda Que Ele Concatena Ele une Ele liga Aquele versículo Com aquele que está Em Levítico 19 Versículo 18 Não te vingarás Não te vingarás Nem guardarás Ira Contra os filhos Do teu povo Mas amarás O teu próximo Como a ti mesmo Eu sou o Senhor Teu Deus Ele liga Levítico Quando é teu nome E ele sabe Que para amar a Deus A maior prova De amar a Deus É quando nós Amamos o próximo Como a nós mesmos É nessa hora Quando o homem Responde com essas Duas respostas Disse o Senhor Para ele Você respondeu bem Agora não basta Responder Faz isto E você vai viver Faz isto E viverás Tem que fazer Tem que cumprir E quando Ele sabe Que ele está No bico de sinuca Está apertado Naquele argumento De Jesus Aquele homem Não sabe como responder Então ele vai E se justificar Perguntando Quem é o teu próximo Até porque em Levítico Está escrito Que não guardarás Ira contra os filhos Do teu povo Ou seja O amor Daquele escriba Estava baseado No nível Nacional Cultural É fácil Nós amarmos Quem nos faz o bem É fácil Nós querermos Quem nos quer bem Agora acontece Que há pouco tempo Atrás Como já lhes falei Eles tinham passado Por aldeia De samaritano E não quiseram Receber Jesus Os samaritanos Por causa do ódio Que Deus doutrina Contra eles Teram uma resposta Certeira Para Jesus Que também era Judeu E seus discípulos Não queremos Não queremos Te hospedar Não queremos Te dar guarida Tiveram que dar Uma volta Muito grande Muito maior O que retardaria A chegada Do Senhor De Jerusalém É por isso Que ele é interpelado Quando chega Na cercaninha da Judéia Por esse homem E naquele momento O Senhor Sabe Que tem algo A responder Para ele Como é que Tu vais fazer Quem é o meu próximo Jesus Aquele homem pergunta Quem é o meu próximo E quando ele pergunta Quem é o meu próximo A pergunta é capciosa De novo Porque ele quer Surpreender o Senhor Mas o Senhor Conta uma história Bem interessante É essa história Que é a mensagem Desta noite Porque quando Aquele homem Pergunta para o Senhor Quem é o meu próximo O Senhor vai responder Com uma parábola E você sabe Que a parábola Na verdade É uma história Que conta Profundas verdades Espirituais Ele vai contar Esta parábola Tão importante Tão bem conhecida Por todos nós Mas tão pouco Vida pela maioria Ele vem dizer Que um certo homem Descia De Jerusalém Para Jericó Aquele homem Sendo certamente Um judeu Estava descendo Uma viagem Solitária Ele estava Sozinho Talvez Por ser alguém Só A parábola Não nos conta isso Mas por estar Sozinho Deixar bem claro Que ele estava Indefeso Era um incauto Alguém que caminha Como alguém No meio da multidão Com a carteira O celular à vista Em plena 25 de março Aquele homem Vai Pelo caminho Que nós chamamos Conhecidos Pelo deserto Da judéia Que não era Mais do que 27 quilômetros Dava para fazer Em sete horas Em sete horas Você faria Esse caminho Tranquilamente Caminhando Sobre Um jumento Você poderia Fazer o caminho Muito facilmente Mas ele está O que? Sozinho E quando ele passa Pelo desfiladeiro Da judéia Ali ele é cercado Por um bano De assaltantes Salteadores E quando você É interpelado Por alguém É muito difícil Você sair Dessa enrascada Eu me lembro Quando estava No Egito Por exemplo E disseram Para mim Muito claramente Olha Você Todo mundo está No ônibus Desçam E acompanha o guia Não se afastem Eu retardei um pouco E saí por último Quando eu saí Fui interpelado Por um pessoal Que me arrastou Me jogaram Em cima De um camelo E o camelo Saiu Muito esperto Acho que ele era A comparsa Daquela turma E me levou Para um lugar Fora do meu grupo Perto das grandes Do Egito Eles pensaram Disseram para mim Money Money Picture 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 Aí pegaram Meu celular Tiaram uma foto Minha Com meu celular E me cobraram A foto Que ele tinha Com meu celular Em cima Do camelo E naquela hora Eu achei até Aquilo engraçado Curioso E eu tinha Que pagar Aquela foto Praticamente Obrigatoriamente Obrigado E quando eu fui Tirar o dinheiro Eu percebi Que eu não tinha Trocado A nota que eu tinha Era só de 100 dólares E naquele momento Eu peguei Puxei a nota Quando eles viram Eles fizeram More 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 Foi a foto Mais cara Que eu tirei Na minha vida Com meu celular Quando você Está sozinho É um problema Eles me beijaram Me abraçaram Na maneira egípcia Me deram tantos beijos Por causa Daquela foto Que custou 100 dólares Não é fácil Caminhar sozinho Gente Quando você Está sozinho Você está À mercê De salteadores Aqueles homens Foram Assaltar Aquele Incauto Ele então É espancado Graças a Deus Eu não fui Foi colocado Meio morto Caído no chão Levaram Talvez Seu jumento Se ele tivesse um Levaram Seus pertences Seu dinheiro A sua bolsa E o deixaram Ali caído Moribundo Aquele homem Está solitário Caído no chão Semimorto Desacordado Quando de repente Por ali passa Um sacerdote O sacerdote Tem pressa Ele tem culto Para realizar O sacerdote Tem pressa Ele passa Ele vê aquela situação Do seu compatriota Diz a diria Que ele passa De largo Passou De largo Fez como Que não viu Ele simplesmente Ignora o homem Prostrado no chão Aquele homem Era um judeu Também Mas aquele outro Era um sacerdote E o sacerdote Conhecia a lei Conhecia muito bem A lei de Moisés A Torá Mas ele evita Eu não quero questionar Aqui porque não é Esse o cerne Da parábola O motivo pelo qual Aquele homem Se afasta Existe um fato Ele não para Passa o tempo Aquele homem Ainda caído Naquele chão Moribundo Até que de repente Vem um levita O auxiliar Do sacerdote Mais atrasado Do que ele Atrasado Para o culto Naquele momento Aquele homem Também passa De largo Até que de repente Aparece quem? O samaritano O odiado E que odiava Judeu O odiado Por judeus E que odiava judeus Ele passa por ali Mas ele não está Preocupado Se ele é de uma outra etnia De uma outra cultura Não está preocupado Se fala outro idioma Não está preocupado Se não é bem quisto Ele sabe de uma coisa Que ao ver Uma alma prostrada Caída Ele tem que fazer Alguma coisa Se a Bíblia Ele morreu De uma íntima compaixão Ele para Ele faz uma coisa Que é bastante alegórica Porque ele Simplesmente Ele desce Ele vai agora Cuidar daquelas feridas Vai colocar nela Untá-las com azeite Com vinho Remédios da época Azeite e vinho Ele cura aquelas feridas Aquilo homem está desacordado Ele albarga o seu jumento Coloca sobre ele Leva até uma hospedaria Uma estalagem mais próxima Ele faz o seguinte Olha Se você tiver Com alguma dificuldade Ele diz para o estaleiro Para aquele que vai hospedar Se tiver Que gastar mais Está aqui Para adiantar Está aqui Vinte mil ienes Salário de dois dias Dois denários E se Ficar mais caro Quando eu passar Por aqui de volta Eu pago o restante Curioso é que Aquele homem desacordado Nem sabia Quem é que o ajudou A parábola termina Aí quando o senhor Faz aquela grande Pergunta para o escriba E então Me responda agora Quem é O próximo Quem foi o próximo Daquele homem O sacerdote O levita Ou o samaritano O homem gasga Ele não fala Samaritano Ele fala Aquele Que usou De misericórdia Para com ele Quando nós falamos Em usar De misericórdia Estamos falando Irmãos queridos Em estar atento Às oportunidades As oportunidades Não podem ser perdidas Quantos aqui Amam o senhor Deixa eu ver Quantos amam a Deus Deixa eu ver Quantos amam Deixa eu ver Mais alto Deixa eu ver Quantos amam a Deus Se você está aqui Certamente é porque Você ama a Deus Eu também amo a Deus E apesar De nossas incoerências Nós amamos ao senhor Mas o amor Tem que ser demonstrado Por atitudes Há algo lindo Que Deus tem feito Nesta igreja Que nós temos percebido Que a cada vez Há pessoas diferentes Que se aproximam Anos a fio A igreja nunca diminuiu Nem nas pandemias Nem nas crises A igreja sempre cresceu Por quê? Sempre tem alguém Atento Ao moribundo No meio do caminho Quantas pessoas Já passaram Por tua célula Eu te pergunto Quantas pessoas Que você untou As feridas Curou Com azeite E com vinho Quantas pessoas Que passaram Pela tua vida E você atento Não teve coração De sacerdote Nem de levita Teve coração De samaritano Deus espera de nós Que nós tenhamos coração Que possa ajudar Aquele que está ferido Eu tenho que perceber Uma coisa Irmãos É sempre bom Valorizar quem passa Por nosso caminho Porque nós nunca sabemos Quem é que pode nos ajudar Uma certa mulher Estava no meio do caminho Nos Estados Unidos Ela estava Numa rodovia Quando de repente O pneu furou Sozinho No meio do caminho Naquela estrada deserta De repente Vem um homem Para Ela estava preocupada E agora O que eu vou fazer Eu não posso Trocar o pneu Sozinho Eu não sei trocar Vem um homem E diz para ela Posso ajudá-la? Ela disse Claro Aquele homem Chamado Brian De repente Ele desce do carro Pega o estepe dela Faz a troca do pneu Ajuda aquela mulher No meio daquela escuridão Naquela estrada deserta Ela fica pensando Meu Deus Como é que eu posso Fazer para ajudar esse homem? Ela tem o dinheiro Na carteira Ela sabe Que tem que fazer Alguma coisa por ele Ela disse para ele Assim Olha Brian Eu queria te recompensar Por aquilo que você fez por mim Disse Olha Na verdade Se você quiser fazer Faça por outro Porque a minha recompensa Eu já ganhei Ele pegou o carro Foi embora Ela também foi embora Ela guardou Aquilo que ele falou Chegou na próxima parada Ela vai Num pequeno Num pequeno Um pequeno restaurante Ali ela vai fazer Uma refeição Uma garçonete A garçonete está grávida Ela olha para ela Vê aquela barriga enorme Vê aquela que está Com dificuldade E Algo fala para ela Ajude essa garçonete Ela lembrou do Brian Ela falou para ela Ajude uma outra pessoa Ela pegou Um guardanapo E escreveu Para você E guardou Deixou ali Depois de pagar a conta Quando ela foi embora A mulher foi lá Pegar a gorjeta Tinha 400 dólares A mulher ficou Tão feliz Tão contente Porque Na verdade Era tudo Que ela precisava Ela volta para casa Encontra o esposo Que está deitado Dormindo Ela chega No quarto Vê que ele dorme Ela se coloca Do lado dele E diz Amor Deus tem nos ajudado Vê que ele está dormindo Ela diz Obrigado meu Deus Por me ajudar a mim E ao Brian A verdade é a igreja Que nesse ciclo de amor Quando você faz Por outro Nem sempre Você vai ser recompensado Há momentos Que Deus Faz uma volta enorme E coloca no seu caminho Um bom samaritano Sempre vai ter alguém Para te ajudar Mas quando não tiver É necessário Que você saiba Que Deus sempre Recompensa aquele Que usa de íntima compaixão Me recordo Que uma certa vez Estava pregando na África Alguns países da África Me recordo Que fui a algumas igrejas E uma certa igreja Lá na África do Sul E South Africa Eu me lembro que Eu preguei No final do culto Olhei aquela igreja Estava olhando Uma igreja tão linda Não o prédio As pessoas Nativos Gente De Ânimo pronto Para servir Uma alegria tão grande Naquela igreja Que eu fiquei assim Era a única igreja Que eu vi Que tinha aspecto De alegria De fervor De Presença do Senhor Algo tão Tão marcante Naquele lugar Que eu disse Pastor Pastor A sua igreja É muito linda Que Deus te abençoe Olhou para mim Com o olhar sereno E terno E disse para mim O seguinte Posso contar a história Dessa igreja E fazer conta Naquele culto De uma mulher A mulher Olhou para mim E disse assim Pastor Pode orar por mim E disse Oro Ore por mim Porque Eu tenho algo Que eu preciso fazer E não sei Como agir Eu não gosto Dessa nação Desse país Eu vim aqui Apenas para ver Meu esposo Eu orei por ela E o somente Dela mudou Depois Depois Quando nós Começamos Esta igreja Nós viemos Com o sonho Eu e minha esposa Sonhamos Em levantar Uma igreja Para o Senhor Jesus Mas havia Muita violência Havia Muita contaminação De AIDS Muita droga E eu comecei A ganhar alguns Para Jesus E a casa Era protegida Casa com grades Tudo bem guardado Até que um dia Ele foi evangelizar E quando está evangelizando Um grupo de assaltantes Entrou na casa dele Conheciam o pastor Entraram Violentaram a mulher dele Diversas vezes Por horas a fio A mulher dele Não sabia o que fazer Era que ele estava ali Assustada Naquela situação Eles deixam a casa Ela achando o marido O marido quando vem Vem aquela situação Lastimável A mulher está em choque A mulher não quer ficar Mais na África Ela quer voltar Imediatamente Para o país dela Ele disse Para mim o seguinte Aquele homem fui eu Eu Era o pastor E eu não sabia Como fazer Como resolver A situação Perdi minha mulher Os meus superiores Diziam para mim Que isso aconteceu Porque eu estava em pecado Estava só abandonado O que deveria fazer Diziam para mim Sai da África Vai embora da África E não é seu lugar Mas cada vez que ele orava O Espírito Santo falou assim Fica Fica E perdoa Naquele momento Ele apareceu sozinho A esposa foi embora Ele ficou só Ele começou A evangelizar E Deus foi salvando pessoas As dezenas E foi salvando vidas E foi transformando Aquela igreja Até que eu chego Naquele culto E ali está aquela mulher Aquela mulher Era justamente A esposa do pastor Eu não sabia Deus faz uma obra De transformação Na vida dela E ela decide Ficar Para ajudar o marido Irmãos Quando nós falamos Em samaritanos Estamos falando Nem sempre Que As coisas vão ser Como nós esperamos Que aconteçam Há momentos Difíceis Há momentos Que nós temos Que pagaram Um preço caro Mas É necessário Perdoar É necessário Que nós deixemos Que a expressão Trabalhe em nossas vidas Quando nós falamos Que O bom samaritano Foi aquele que usou De íntima compaixão De misericórdia Quer dizer Que há momentos Que você e eu Devemos A misericórdia E há um tempo Muito lindo Que está para surgir Está para acabar Uma pandemia Em breve Vai acabar E há uma série De pessoas Quebradas Nesta nação Há uma série De pessoas Necessitadas Que vão permanecer Em atitude De pânico Sem esperança Sem salvação E você É o samaritano Que Deus quer usar Prepare o teu coração Para aquilo que Deus Quer fazer Ele quer usar você Seja o preço Que nós tivemos Que pagar Vamos pagar o preço Para levantar Uma igreja Que glorifique O nome de Jesus Que exalte O nome do Senhor Eu voltei da África Impactado com aquela situação E nunca mais esqueci Porque Cada um paga um preço Para levantar Um povo para Deus Mas o maior preço O único preço Pago para a nossa salvação Foi Deus quem pagou Ele é o bom samaritano É Ele Que encontrou você E a mim Prostrados Na história da vida Sem esperança Sem mortos Ou mortos Em direitos e pecados Ele nos encontrou Naquela situação De decadência espiritual Ele nos untou Com azeite e vinho Aleluia Nos levou para esta Linda estalagem Que temos aqui Aleluia Pagou a conta Por nós Aleluia Ainda deixou adiantado Olha Se tiver mais alguma coisa Isso aqui eu pago Ele pagou a conta integral Por amor de você E por amor de mim Eu queria que você Entendesse isso E entenda uma coisa Primeiro mandamento É amar a Deus Mas Ele está ligado Com amar o próximo Como a ti mesmo Ame Nunca é demais Amar Ame Porque esta é a vontade De Deus Vamos ficar em pé O que é que nós podemos fazer Para melhor servir ao Senhor? Senhor Que hei de fazer Para herdar a vida eterna A pergunta era errônea Primeiro que não se pode fazer Nada para se herdar Nada se pode fazer Só herdam os herdeiros Só herdeiro herda a vida Louva a Deus Por aquilo que Ele fez por nós Nós não tivemos que fazer nada Para herdar a vida eterna Ele fez tudo por você e por mim Ele deu a sua vida por nós Para que nós pudéssemos ser salvos Agora uma vez que estamos salvos Vamos servir ao Senhor com alegria Amém Vamos agradar ao Senhor Nessa santa ceia Eu quero orar com você Vem ao Senhor Que Ele nos dê oportunidades Oportunidade de Samaritano Oportunidade de ajudar alguém Vamos deixar que Deus use a nossa vida Para ajudar alguém Lá na escola onde você estuda No trabalho onde você está Talvez no mercado Alguma oportunidade Que Deus nos dê A oportunidade de demonstrar A sua graça Para aqueles que estão próximos de nós Vamos orar ao Senhor Oremos a Deus Senhor Obrigado por tua palavra Obrigado meu Deus Porque ela nos estimula Nos instiga A que sejamos Senhor meu Deus Parecidos contigo Meu Deus Eu quero rogar que nesta hora Tua palavra meu Deus Que é verdadeiramente meu Pai Vida Espírito e vida Venha Senhor Trazer vida aos nossos corações Colocando em nós o desejo De sermos usados por ti Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Eis-nos aqui Toma-nos em tuas mãos Pai Não nos deixe sair desta nação Senhor Sem a sensação de que cumprimos o nosso desejo O nosso dever Que cumprimos meu Pai O teu desejo meu Pai Meu Pai eu rogo em nome de Jesus Toma cada um aqui nesta noite Usa-nos Senhor para a glória do teu nome Nos dá oportunidade Senhor de te servir Nos dá Senhor oportunidades Pai De usarmos os dons Os talentos Que o Senhor tem colocado Na vida de cada um de nós Pai Para sermos úteis para ti Senhor meu Deus Nos ensina a amar Nos ensina a te amar intensamente Meu Deus Nos ensina Pai A demonstrar o amor Que o Senhor derramou em nossos corações Pai abençoa cada célula Senhor Cada lugar Cada lar Meu Pai aberto Que propaga a tua palavra Senhor Que recebe Senhor A cada final de semana A cada sexta-feira Meu Pai querido Uma vida Uma alma Pai Tira-nos de nós mesmos Senhor Leva-nos a entender Pai Que não estamos mais prostrados Já não somos mais moribundos Senhor O Senhor Nos salvou Nos redimiu E nos trouxe para a estalagem Obrigado Senhor Agora Pai Que nós não quebremos este ciclo de amor Que nós não quebremos Senhor Meu Deus Não quebremos este círculo Senhor De misericórdia Pai Usa de misericórdia Para conosco Meu Deus Afim de que nós a usemos Para com todos aqueles Meu Pai Que estão ao nosso redor Obrigado meu Deus Por nos recordar Esta mensagem Tão simples Meu Deus Que amou Aquele que usou De misericórdia Obrigado Deus É em nome de Jesus Que nós te adoramos Amém 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 Louvado seja o Senhor Pode-se assentar Temos neste sábado Amém A CIDADE NO BRASIL